insensibilidade à flor da pele eu quero conversar com vocês a respeito desta é dessa transição que nós estamos passando aí do dos anos 60 do século 20 até agora e agora se intensifica essas questões da sensibilidade para com o outro e aí o outro é as minorias o diferente os animais ea própria terra nós temos essa sensibilidade crescente aí sensibilidade posta pelo feminismo a sensibilidade posta pelo movimento negro a sensibilidade posta pelas esquerdas em relação aos pobres a sensibilidade dos verdes em relação ao planeta a sensibilidade dos protetores dos animais em relação aos cães ea todos os animais nós estamos ampliando a nossa sensibilidade mas ao mesmo tempo quando nós damos um passo em relação à ampliação da nossa sensibilidade nós imediatamente cobramos de outros que eles também deem esse passo mais aceleradamente do que eles podem ou então nós vamos até o passado e cobramos que essa sensibilidade exista no passado quando nem nós mesmos tínhamos essa sensibilidade e nós vamos trabalhando atabalhoadamente em relação a isto tudo gerando um debate às vezes completamente improdutivo e pior aquelas velhas invasões de grupos de esquerda de de modo fascista em cima de sala de aula para atacar professores que eles acham que são insensíveis então com a completa insensibilidade atacam professores que eles acham que são insensíveis sem inclusive lerem o que esses professores escrevem vários professores têm sido vítimas disso nesta bandalheira bandalheira da incompreensão de como que se faz com que o processo histórico de sensibilização ocorra eu vou comentar isso fazendo até uma indicação de leitura que acho até que vocês são vários de vocês já conhecem esse livro é que a vida dos animais do do corte se ele conta uma uma história aqui né e depois ele deixa vários filósofos e historiadores e analistas que lidam com direito dos animais avaliarem o que ele quis dizer aqui neste livro mas o livro é basicamente um romanceado ele conta a história de uma uma professora que passa a se dedicar né a a militância mesmo a palestras de militância em favor dos direitos dos animais e lá pelas tantas essa professora numa numa universidade ela está dando uma palestra e ela lembra né que a matança dos 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 animais hoje frangos gado todo tipo de matança que nós fazemos é com os animais hoje no complexo da chamada água indústria é ela usa o termo é um verdadeiro holocausto e ela continua a palestra de dar e lá pelas tantas lá ela recebe aí um sujeito que levanta entrega uma cartinha para ela e quando ela vai ler esta carta é uma ofensa de alto abaixo né mas não uma ofensa de xingamento mas é uma ofensa literária profunda de alto abaixo de um judeu dizendo para ela que que ela repôs aquilo que se passou no holocausto comparando a morte dos animais com a morte dos judeus os judeus foram tratados como animais e agora ela repõe isso ao tratado do termo holocausto para animais então veja como há aí né um descompasso de sensibilidade o judeu está pensando no que o judeu está pensando que a palavra holocausto do imenso sofrimento não pode ser utilizada em nenhum outro sentido que esta o tratamento dos judeus homens como se trata animais é uma sensibilidade esta professora não 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 deixa de ter essa sensibilidade só que ela está numa num outro campo de sensibilidade ela está dizendo este tratamento dos judeus com os animais não deve se perpetuar para nem mesmo mas que falá-lo daquela maneira mostra uma insensibilidade para o caso judeu e no caso judeu uma insensibilidade muito bem justificada né para com os animais é esse desencontro esse desencontro é porque nós estamos nas nossas conversas abolindo história abolindo o contexto abolindo o campo semântico e estamos querendo tratar coisas que vem da flor da pele no campo do formal no campo do meramente linguístico lógico formal ou seja fala-se uma coisa então eu tomo aquilo pela formalidade dela e aquilo me ofende eu não consigo entender quais as intenções do falante e em que contexto semântico histórico ele está se pondo para dizer o que está dizendo inclusive um contexto semântico histórico que pode estar além da história pode ser um contexto futuro que eu ainda não alcancei mas eu não estou preocupado em entender isto estou me ofendendo e aí vem as ofensas de lado a lado por que? porque falta esta nossa capacidade de pensarmos que talvez o pensamento não apreenda a sensibilidade talvez a sensibilidade seja uma coisa que por ela mesma tem que ser espraiada para todo canto para nós entendermos a sensibilidade e a insensibilidade nas suas idiosinclasias, nas suas dobras, nas suas rugas entender a insensibilidade nas suas rugas é o que precisaria ter sido feito entre essa palestrante e o judeu mas não foi possível porque eles se trataram formalmente ela deu uma palestra e ele deu uma carta eles não encostaram pele com pele para dizer olha, eu estou sentindo isto sente aqui sente aqui, eu estou sentindo isto e você, o que está sentindo? eu estou sentindo isto, está faltando um encosto de pele para nós podermos ter a vivência das nossas insensibilidades e sensibilidades mutuamente e aí entra esta ideia do outro do diferente não é a ideia liberal da tolerância para com o diferente é uma ideia da generosidade para comigo mesmo porque talvez eu não esteja me dando a chance de entender em que grau está a sensibilidade do outro é nesse sentido que eu chamo a atenção para o trabalho da filosofia que eu procuro desesperadamente fazer de ler bem os filósofos e me colocar no lugar deles de ler bem os textos me colocando no lugar no contexto desses textos muitas vezes a filosofia faz aquilo que é o pecado da história que é o anacronismo a filosofia pode fazer isso mas a filosofia também tem que saber sair disto ir e voltar este exemplo que eu dei do cortes e da palestra diz muito desta briga diz muito dessa briga dessa briga de você às vezes ir lá para trás e falar assim o Pelé não deu importância para a questão dos negros você ir lá para trás e dizer o Renato Aragão com os trapalhões fazia piada de aleijados aliás nem posso eu falar aleijados tem que falar pessoas porcadoras de necessidades especiais tem todo um drama de vários níveis de sensibilidade que estão postas numa mesma sociedade numa evolução numa dramatização constante nos últimos tempos muitas vezes aquilo que é humor não é mais humor para as outras pessoas muitas vezes aquilo que é humor já passou por aquele não humor e voltou a ser humor muitas vezes a gente não está no pré-conceito está no pós-conceito isso também é um elemento de se notar de se observar a luta política às vezes não quer fazer essa análise mas a filosofia precisa a filosofia precisa entender a insensibilidade à flor da pele esse é um bom tema é isto